Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Shadow of the Tomb Raider Indo agora para mais uma tumba, eu quero mostrar pra vocês como solucionar mais um enigma de tumba E não vamos deixar os itens pra trás, é claro! E aqui a gente vai ter que fazer um saltão, olha só! Vamos pro salto! Caraca, olha a altura disso aqui! Nossa, que louco! Olha essa imagem que linda, espetacular! E até onde me consta, neste local aqui é o salto mais alto que você consegue fazer com a Lara Croft É um salto aí espetacular, excepcional! Vamos lá em direção a tumba, lembrando que existem melhorias da Lara Croft Que você só consegue resolvendo os enigmas das tumbas Lembrando que existem tumbas mais fáceis, tumbas mais difíceis Tem tumbas que são mais difíceis do ponto de vista cognitivo, que você tem que usar a sua inteligência Tem tumbas que são mais difíceis do ponto de vista da jogabilidade Que depende da sua habilidade, da sua perícia aí no controle da personagem Eita nóis! Nadar mais rápido eu já sei Várias estalactites, várias estalagmites aqui O que indica que esse local aqui nem sempre esteve submerso Vamos respirar um pouquinho, porque a Lara ainda não é peixe Tudo bem que eu comprei a melhoria jacaré 1 dela Então eu consigo respirar mais tempo debaixo d'água Talvez se eu não tivesse comprado essa melhoria Talvez eu nem conseguisse entrar nessa tumba aqui Não sei, porque é uma tumba complicada Olha só o tanto que eu tenho que nadar aqui embaixo d'água Lembrando que você pode nadar acima d'água na superfície da água também Então não é uma redundância nadar debaixo d'água, nadar submerso E você que quer ver mais vídeos de tumbas aqui no canal Não dá pra ver muito mais vídeos de tumba não Porque acho que só tem mais uma tumba pra resolver Fora essa aqui, só tem mais uma tumba pra resolver Lembrando que a tumba nada mais é do que um grande puzzle Um grande quebra-cabeça pra você resolver Então você que quer ver o último enigma de tumba Quer que eu mostre? Deixa o seu like, deixa o seu comentário pra eu saber Comente aí pra eu saber que você quer ver mais Lembrando que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal Lembrando que você deixam aqui no canal Lembrando que você deixe de ver mais Respira um pouquinho aí minha filha Se não a bagaça vai pegar E essa é uma daquelas tumbas de arrepiar Lembrando que tem tumbas mais escuras como essa Tem tumbas mais claras Como é que eu mostrei no meu vídeo passado Era uma tumba bem mais clara, muito iluminada Que você se pegava ali no enigma Na dificuldade, claro, de passar De chegar até o objetivo final Você chega numa espécie de um totem lá Eita nós, olha a Mocréia aí A Mocréia aí Tem que tomar cuidado pra Mocréia não te pegar Tem que ficar esperto Senão você se lasca Caraca, velhinho Eu fui pego numa corrente d'água aí Que me trouxe, quer dizer, acho que não vai dar Pra eu fazer o caminho de volta, né? Não vai ter como eu Eu subi por esse buraco aí Da onde eu caí Então não vai ter, provavelmente Como voltar pelo mesmo caminho Se tiver como sair daqui Sempre tem, né? Como sair, é claro Mas vai ser por outro caminho Apesar que tem tumbas como essa Que são tumbas dentro de caverna e tal Que é mais fácil pra você sair Você usar o acampamento Fazer uma viagem rápida Sempre que você encontra uma tumba Você encontra um novo acampamento Aciona o acampamento Que é você acender a fogueirinha Basta você acender a... Eita nós! Eu jurava que ia acontecer Alguma coisa aqui A musiquinha é um barato, né? A trilha sonora Que foi o que resolveram, né? O Tomb Raider não tinha antigamente Boa jogabilidade Nem boa trilha sonora A melhor coisa que pôde acontecer Pra franquia Tomb Raider Foi a core design E a produtora original falir Foi a melhor coisa Que pôde acontecer Pra Tomb Raider Foi a produtora original falir Aí a Crystal Dynamics Pegou o jogo Que é quem faz o jogo agora Acertou a jogabilidade Colocou a trilha sonora bacana E o jogo ficou muito legal As referências também Ficaram muito boas Deve ter tido uma batalha incrível aqui Eu preciso passar por essa barricada E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Preciso direcionar a retranca. Tchau, tchau. 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 Nós subestimamos os nativos, artilosos malditos. Eles nos contaram sobre uma caverna cheia de ouro, mas nos levaram para uma armadilha. O maldito lugar estava cheio de monstros. Depois de uma batalha feroz, conseguimos afastá-los. Os homens restantes embarcaram todos os itens valiosos que encontraram no navio. A batalha deve ter enfraquecido a caverna, porque quando tentamos fugir, ela desmoronou. Eu os ouço lá dentro mesmo agora, cavando através dos escombros. Incessível, não posso levar mais nada. Respiração do Jacaré 2 Aumenta ainda mais a capacidade de respiração quando nada debaixo d'água. Eu já tinha comprado o Jacaré 1 e o Jacaré 2 eu só consigo via essa tumba. Foi um puzzle interessante, hein? Um puzzle interessante esse aí do navio. Achei bem legal, gostei. E a Lara Croft está se tornando aqui uma super personagem, né? Cada vez ela tem mais habilidades graças a essas tumbas. Falta só mais uma tumba neste jogo, sem contar o Season Pass. No jogo original, sem você precisar adquirir mais nada, só falta mais uma tumba. Já mostrei várias tumbas aí para vocês. Já finalizei o jogo. Durante a campanha do jogo, durante a história do jogo, ainda achei um tesourinho enterrado aqui na pura sorte, hein? Durante a história do jogo, eu passei meio que sem querer por algumas tumbas, né? Acabei caindo em algumas tumbas e no meio do jogo acabei resolvendo. Terminei a história do jogo, faltavam algumas tumbas para resolver. Algumas pessoas pediram para eu mostrar e eu estou mostrando. Então como eu falei, aproveita e já deixa seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque se você não ativa o sininho, você não fica sabendo de vídeo novo nenhum aqui no canal. Então é muito importante você deixar aí o sininho ativado. Bom, como eu falei, para você sair daqui, tem várias formas. Você pode, por exemplo, utilizar aqui, você tem um acampamento. Chegou aqui, você pode usar a fogueirinha e pode sair daqui. Sem problema nenhum, você faz uma viagem rápida, como eu já fiz e já mostrei para vocês. Geralmente tem um caminho para sair também, mas é que a gente está numa caverna aqui tão complicada. Foi tão difícil para chegar aqui. Vocês viram o acesso que eu tive que fazer? Eu tive que cair lá num buraco de água que não vai ter como eu voltar por lá de maneira nenhuma. Então vai ser uma coisa complicada. Vamos tentar aqui, só para mostrar para vocês. Porque geralmente você tem essa questão, um desafio para entrar, um desafio para sair. Mas o desafio para sair, geralmente você sai até o acampamento. Eu já cheguei no acampamento. Então isso aqui, o jogo já está dando a entender que essa tumba é uma tumba bem profunda mesmo. Que a ideia não era você sair daqui não. A ideia era você entrar, mas a ideia não era deixar você sair não. Mas vamos ver, vamos andar um pouquinho aqui. Vamos ver onde é que eu saio, se eu acho alguma coisa interessante. Se eu andar, andar, andar. Em algum momento eu achar mais um acampamento, lembrando que eu já passei por um. Se eu achar mais um acampamento, por exemplo, quer dizer que essa tumba não é para sair mesmo não. É para você usar o acampamento para você sair daqui. Tem algumas tumbas que é só entrada mesmo, que te levam para a história do jogo. E eu passei por essa região aqui na história da campanha principal. Agora eu estou mais tranquilo quando eu estou submerso, porque eu ganhei essa habilidade de jacaré 2. Agora eu tenho condição de explorar praticamente qualquer coisa. Praticamente, tem alguns lugares que não são acessíveis ainda para mim, porque ainda faltam equipamentos que não sei o que acontece, que eu não acho em lugar nenhum. Por exemplo, equipamento de tração para corda, que não tem. Não sei se não tem nesse jogo e você só adquire por DLC. Estou saindo da tumba, está vendo? Então saí, quer dizer, aqui foi por onde eu entrei. Aqui é a marcação da tumba. Então conseguir sair, tem que tomar cuidado, porque vocês viram que se eu cair aqui na correnteza de água, eu sou levado de volta pela correnteza para aquele buracão que eu caí, eu caio lá na água de novo. Então tem que tomar muito cuidado, você tem que ter um senso de direção absurdo. Aqui, a saída de tumba, as marquinhas amarelas. Aqui não sei por que não posso destruir esse negócio. A ideia seria destruir isso aqui, talvez isso aí. Então tem algumas partes que não sei por que eu não consigo destruir de maneira nenhuma, mas está aqui a saída da tumba. A parte amarelinha aí está a saída. Se eu começar a explorar, provavelmente eu vou sair em outro acampamento. Mas basicamente, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Meus amigos, era como resolver o enigma dessa tumba, como ganhar a habilidade da tumba. Mostrei, então deixa seu comentário, compartilha esse vídeo também, tem o botão compartilhar aí embaixo. Clica no botão compartilhar, nossa senhora. Clica aí no botão compartilhar ou copia o link do vídeo. Você pode colar no seu grupo de WhatsApp, por exemplo, para mandar para os seus amigos. Eu tenho certeza que seus amigos vão gostar. Olha só como é bem cinematográfica a câmera, ela consegue dar uma boa atenção também. Gente, cola ali em certos momentos ao personagem, dando justamente a visão de maior perigo, de mais risco, querendo passar para você a atenção que o personagem está sentindo aí neste momento. Eu já tinha passado por aqui. No modo história, eu passei aqui por esse local, mas já saí da tumba. Vocês perceberam que eu já saí da tumba. Mas você está num lugar tão profundo, tão denso, que faz parte daí, acaba fazendo parte da história também. Que era lugar, como eu falei, lugar para você entrar. Não é lugar para você sair. Tem locais que é só para você entrar e aí você vai sair pela história, né? Você acha alguém, entra uma cena não interativa e você acaba saindo desta maneira. Caramba, gente, mas que lugar dificinho, hein? Que lugar complicadinho de sair. Mas eu passei, realmente, durante a campanha, eu passei por este local e mostrei para vocês. Olha lá, outro acampamento, esquece. Achei outro acampamento, esquece. Então não é para sair mesmo desse lugar, é para sair usando acampamento. Então é isso aí, meus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!